A gente vai trazer agora a denúncia da comunidade que vem lá do Parque Mauá. O Bruno Fonseca já está lá e eu quero conversar com o pessoal e saber qual é a denúncia da comunidade, além da infraestrutura que a gente já vê todos os dias e o que mais eles têm para reclamar. Denúncia da comunidade aqui na tela. Bruno, é contigo. Márcia, a gente fala direto aqui do Parque Mauá, da Rua Independência, onde os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem para reivindicar. Mais de 20 anos, Márcia, eles não dormem direito. As famílias ficam preocupadas a qualquer chuva que possa acontecer na cidade. A gente sabe que Manaus constantemente tem chuva. A gente vai conversar agora com o morador desta casa, o Cleberson. Não é isso? Cleberson, você... Cleber, desculpa. Cleber, tu mora aqui há quanto tempo? Há 19 anos. 19 anos e sempre foi assim, desse jeito? Não foi sempre desse jeito, porque o barranco não caía. Foi um certo trabalho que a prefeitura de Manaus fez aí, entendeu? Cavou aí para mexer nessa rua aqui, acabou afetando o barranco aí. Então eles não se responsabilizaram sobre isso aí. Eles iam mexer nesse barranco, mas eles iam plantar gama, tudinho. Eles se responsabilizaram. E o que aconteceu? O barranco caiu e eles se responsabilizaram de nada. O cara disse que ele não saiu, não era problema já dele lá. Que até o senhor Nive lá do Instituto de Alba do Morro. Olha só, a gente vai agora aqui mostrar... A gente vai tentar entrar aqui na casa do... A gente vai entrar aqui na casa do Cleber. Ele que mora aqui, como ele disse, há 19 anos. Ele disse que a situação aconteceu depois que a prefeitura fez uma obra aqui e está comprometendo a casa dele. Ele mora aqui, como eu disse, antes do intervalo, com a esposa e mais quatro filhos e o cachorrinho. E vamos entrar, né? Eu posso entrar aí na sua casa. Está passando o programa da comunidade aqui na sala dele. A gente vai entrar aqui. Vamos lá, rapidinho. Olha só. A gente está vendo aqui que ele montou essa estrutura aqui. Márcia, olha só. Tem como chegar aqui? Atenção. A nossa produção está entrando aqui agora na casa do Cleber. Ele teve que colocar todos esses tijolos para poder dar uma sustentabilidade maior. Dar um sustento maior. Isso, eu botei esse tijolo aí porque rachou até a parede da casa já, entendeu? Rachou. Todinha o barranco caiu aí, bateu aqui. Entrou lama aqui para dentro aqui. Entendeu? Eu estou passando uma dificuldade aí por causa desse negócio que eles fizeram aí, entendeu? Porque agora estamos nesse MC aí esperando o que eles vão dizer aí, o pessoal da semifera. A gente abrir aqui a janela? Sim. Vamos abrir aqui a janela e mostrar para você que está em casa a situação dele. Olha, o barranco é aqui, gente. O barranco é atrás da casa dele. Então, a gente vê aqui que qualquer chuvinha pode realmente comprometer a casa dele. Quando chove aqui, Cleber, como é que fica você? A gente tem que correr, sair daqui de dentro e ir lá para a casa do meu pai, né? Porque ele mora aí na frente e tem que se esconder para lá, tentar se abrigar da chuva e desse barranco aí, né? Que é um perigo muito grande. São cinco vidas mais o cachorrinho, seis vidas aí, né? A gente vai brigar aqui, Cleber. A gente vai agora aqui para fora para falar mais de um problema com uma moradora que mora lá em cima do barranco aqui da casa do Cleber. É a Marilene. Cadê ela? Marilene, vem cá, minha mulher. Milena. Olha só. A Milena mora aqui há quanto tempo já, Milena? Há dezesseis anos. Há dezesseis anos eu moro naquela casa ali. Então a prefeitura passou aqui para fazer esse hip-hop aqui para melhorar, ter a melhoria do pessoal, né? E vieram cavar esse barro aqui. Tanto é que quando eles vieram para cavar, eu falei que não era para eles mexerem por causa que corria risco de desabar. Então eles mexeram, né? Com a autorização do meu vizinho e aí o que aconteceu foi isso na chuva de sábado, né? A tua rua é a rua areal, né? A rua que está lá em cima, gente, para você que está vendo aqui, a rua que fica lá em cima é a rua areal, onde a Milena mora. Na tua casa moram quantas pessoas? Lá na minha casa moram seis pessoas. E a casa, depois dessa chuva e dessas obras, comprometeu a tua casa e rachou? Minha casa todinha, minha casa está toda rachada. Minha casa é essa que está aparecendo, né? Eu acho que de perto da minha casa não falta mais vinte metros para chegar ao barranco, né? Então a prejudicada está sendo eu, né? Agora eu faço uma pergunta, quem é que vai pagar meu prejuízo, né? Porque eu estou no prejuízo, porque minha casa está toda rachada, eu não tenho para onde ir. E eu quero uma providência, porque é respeito desse barranco. Porque se ajeitasse isso aqui, seria bom, né? Porque a tendência agora é crescer cada vez mais esse barranco. E quem é que vai arcar com a consequência do meu prejuízo? Tá certo, Milena. Muito obrigado pela sua entrevista. Olha só, lá muitas famílias moram aqui na parte de cima desse barranco, viu, Márcia? Ali em cima é a rua Areal. Então, assim, são muitos os problemas. A gente vai encerrar agora, a gente vai conversar aqui com essa moradora, para falar sobre um último problema aqui. Na verdade, são vários os problemas, viu, Márcia? A gente, vamos aqui para a rua rapidão, antes da gente devolver aqui, ó. Existe um bueiro nessa rua, Márcia, que os próprios moradores, eles improvisaram a proteção do bueiro, né? Que eles colocaram ali em cima uma tábua, para quem passar por aqui não cair. Mas quando chove aqui, alaga os problemas. Segundo os moradores, eles enfrentam isso há 20 anos. Eles querem realmente aí uma solução para tudo isso, não é isso? A senhora mora aqui há um bom tempo já, né? Então, esse problema é um deles, né? Esse problema aqui é o maior deles, porque isso aqui é muito perigoso. Olha como é que está, os pés, tudo podre. Entendeu? Isso aqui ainda foi meu ex-cunhado que fez isso aqui e já está com um bom tempo. E essa rua aqui está com mais de ano que ele mexe, mexe e não faz nada. Entendeu? Aqui quem aterrou isso aqui também foi meu cunhado que mora aqui, foi ele que aterrou. Entendeu? Porque eles só vinham para cá, diziam que trabalhavam, mas nada eles fazem. Olha, para você ver como ficou tudo pela metade aí. Eles mexeram tanto que está caindo tudo aí. Tá certo, então. Muito obrigado. Essas foram as reivindicações dos moradores aqui do Parque Mauá, da Rua Independência, na Zona Leste de Manaus, aqui no Mauazinho. Márcia, problema de segurança, problema de infraestrutura, caramujo, doenças já foram causadas aqui, segundo os moradores. Então essas são uma das reivindicações que os moradores aqui da Rua Independência, da Rua Independência, aqui no Parque Mauá. A gente encerra por aqui com esses problemas da comunidade. Mas antes de devolver aí, Márcia, mandar um abraço aí para a mãe do Bastinho, a Dona Josefa, lá da Alvorada, completando 58 anos. Um abraço para a senhora, viu? Seu filho está mandando um abraço aqui. A gente fica por aqui na comunidade do Parque Mauá, na Rua Independência. Bruno Fonseca, para agora. Dona Josefa, manda uma sopa para a gente, que eu sei que a senhora é boa de sopa. Olha, a gente manteve... Vai ter pato no tucupi na casa da Dona Josefa. E a senhora vai... Olha, a gente já mandou... Vamos mandar um beijo também para a Dona Josefa. Um beijo para a Dona Josefa e manda uma sopinha para a gente. Porque eu não como pato, sabe? Mas eu como tucupi, viu? Só para avisar. Está com cara de chatinho aqui. Olha, a gente manteve o condado da Defesa Civil para tentar saber quais são as providências que a Defesa Civil vai tomar. E a Defesa Civil informou para a gente que não recebeu nenhum comunicado de deslizamento de terra nesse endereço. Só que eu estou avisando agora, tá? Atenção, Defesa Civil, nós estamos avisando que está com perigo de desabamento, desmoronamento no Parque Mauá, tá? Então, mande logo uma equipe lá. Eles já informaram que vão mandar uma equipe lá. E a gente espera que essa equipe vá, faça o levantamento e que já providencie uma melhora para essas famílias. Porque a gente não vai esperar para dar notícia de tragédia aqui no programa. 12 horas e 41 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, chegou a hora de eu dar dica. E dica é aqui. Vem cá comigo, vem. Gente, vamos se preparar para envelhecer com qualidade de vida. A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoa acima de 40 anos. Por isso, é recomendado tomar calço já a partir dos 40. Mas preste atenção porque você não tem que tomar qualquer calço, não. Você tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tinha muitas dores na coluna, na lombar. E quando eu fui ao médico, ele disse que eu estava com osteoporose. Comecei a tomar calcitrã. Hoje estou bem disposta, não sinto mais dor nenhuma, até voltei para a academia. Calcitrã é maravilhoso, funciona mesmo. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado o novo calcitrã MDK. Esse aqui, olha, que além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com calcitrã você vai ficar o suduro na queda. A linha calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais. Somente nas drogarias FarmaBem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 12 horas e 43 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. A gente segue com a denúncia, com a ronda policial do programa. E a gente vai trazer agora o balanço do trabalho da Ronda Ostecivas Cândido Mariano e também da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. O líder de uma facção criminosa aqui da cidade foi preso junto com uma mulher. Quem traz as informações para a gente é o Bruno Fonseca aqui na tela. Bruno, é contigo. Pois é, Márcia. Ontem a equipe da polícia aqui de Manaus conseguiu aí prender, colocar atrás das grades. Smiley Reis de Sena, de 28 anos, ele é um dos líderes de uma facção criminosa aqui da cidade de Manaus que comanda o abastecimento de drogas e armas na zona norte da capital. Com ele, a polícia também conseguiu aí chegar até uma outra pessoa, a Mayara Abdon de Souza, de 24 anos. Na casa dela foi encontrada, Márcia, bastante drogas. Mas quem vai explicar melhor para a gente aqui, Márcia, é o doutor Paulo Mavenier, ele que é o diretor do DENARC. Doutor, como é que foi aí toda essa trajetória para chegar até o líder da facção aí, né, o Smiley? Ele já estava há quatro anos solto, né? Ele tinha fugido aí do sistema prisional. Bom, o Smiley, ele tinha dois mandatos de prisão em aberto e estava há quatro anos fora de sistema prisional. Foi montado um grupo de trabalho do DENARC com a ROCAM, com o apoio da Secretaria de Inteligência, e passamos a investigar há cerca de três meses o paradeiro para efetuar a prisão dele e identificar os demais membros do grupo do PCC. Conseguimos ontem identificar o local onde ele estava. Numa ação coordenada entre as duas forças, DENARC e ROCAM, foi feita a prisão do Smiley na residência dele. No momento da prisão, ele confessou que tinha mais um quilo de entorpecente que estava no bairro Fátima 1, guardado por uma moça que ele... nós chegamos até ela e ela entregou esse entorpecente e disse que tinha recebido a quantia de 150 reais para guardar essa droga para ele. A prisão do Smiley hoje, ela representa a retirada do número um do PCC fora do sistema prisional das ruas, o que com certeza trará uma redução de homicídios, uma tranquilidade muito maior para o bairro Fátima 1 e para toda a zona norte da cidade, que era uma área de atuação exclusiva dele. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações. A gente vai conversar agora com o Coronel Álvaro Cavacante, ele que é comandante do CPE. Coronel, ele também é responsável por algumas mortes do sistema prisional depois da rebelião, né? Na rebelião. Exatamente, como ele é o líder do PCC aqui no estado do Amazonas, após a rebelião no dia 1º de janeiro, no Copage, os presos do PCC foram todos transferidos para a Vidal Pessoa e lá dentro da própria facção existem as rivalidades. E ele foi o mentor dessas mortes que aconteceram na Vidal Pessoa, aquelas quatro mortes de detentos após a rebelião no dia 1º de janeiro. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações. Ainda há pouco nós conversamos com o Smiley e ele nega todas as acusações que a gente vê agora. Eu fui preso em Nova Cidade, com um mandato de prisão e um baseado de maconha, que infelizmente eu sou aviciado, mas quando eu sair daqui eu vou procurar fazer um retratamento, uma clínica de desintoxicação. Eu quero mudar de vida, estou muito arrependido perante a Deus, perante a sociedade, perante a minha família. Smiley e Mayara foram atuados pelo tráfico de drogas e vão ficar à disposição da Justiça. Márcia, eu volto com você no estúdio. Bruno Fonseca, para o Agora. Eu sou viciado, não é viciado não. Segundo informações da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, de Narcóticos e Repressão ao Crime Organizado, ele é chefe de uma facção criminosa. Então não vem com essa coisa. Infelizmente eu sou viciado. Não tem essa de infelizmente eu sou viciado. Ele é líder de facção criminosa. Ele é responsável pela morte de quatro detentos na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E essa aqui, segundo informações da polícia, que o Bruno Fonseca pegou lá na hora da prisão dele. Então, todo traficante que é preso, ele se intitula viciado. O vício realmente é uma doença, mas esse aí é criminoso. Infelizmente, esse aí é criminoso. E eu vou te falar uma coisa, quando eu sair daqui eu vou mudar. Não acredito. Não acredito. Eu não acredito que vai mudar. Porque não é a primeira vez que ele é preso e não é a primeira vez que ele é envolvido com crime. Não é a primeira vez. Então, infelizmente, eu não acredito. E me admira a mulher também que está metida nessa bandidagem, porque agora não tem mais esse negócio não, né? Está todo mundo criminoso e ainda está com um short feio. Vou te falar, viu? Que short feio esse dela. 12 horas e 47 minutos. Vai todo mundo agora tentar se recuperar dentro da cadeia pública. Vai todo mundo tentar se recuperar nos centros de atenção provisória. Ah, faça-me o favor. Não acredito. Não acredito. Quatro adolescentes foram detidos e um homem preso na noite dessa segunda-feira em um carro roubado na pista da Raquete. Fica no Gilberto Mestrinho, Zona Leste. Eles estavam fazendo o arrastão pela cidade. E mais uma notícia que Bruno Fonseca traz para a gente aqui na tela. Bruno, é contigo. Pois é, Márcio. A gente continua falando sobre casos de polícia. E ontem a ROCAM conseguiu prender cinco pessoas ali na pista da Raquete, no Nova Vitória, na Zona Leste de Manaus. Eles estavam cometendo arrastões pelo bairro, fazendo roubo, assaltando pessoas ali pelas proximidades da pista da Raquete. E a polícia, em patrulhamento, conseguiu capturar. Eles estavam em um carro roubado. E nesse carro, Márcio, das cinco pessoas, quatro eram menores de idade. Com os infratores, a polícia prendeu uma pistola calibre 380 de uso permitido, com numeração suprimida e três munições suprimidas, sete aparelhos celulares e R$ 20. Mas agora a gente fica se perguntando, quatro menores de idade aí cometendo assaltos, né? O carro era roubado. Então, assim, a polícia conseguiu, através de mais um trabalho ali, pelo Nova Vitória, prender, né? Apreender esses menores e esse maior de idade de nome não revelado. A ação foi realizada aí pelos policiais da ROCAM. E esses infratores, eles foram localizados, como eu disse, através de denúncia, Márcia. A polícia tinha informações sobre a placa do veículo, que era roubado, né? E supostamente estaria sendo utilizada por esses criminosos. O maior foi encaminhado aí ao 14º DIP e vai responder à justiça. E os quatro adolescentes, os quatro menores de idade, foram encaminhados à delegacia especializada para cuidar desse caso. Até porque quatro menores de idade aí cometendo assaltos na cidade de Manaus, junto a esse maior de idade. A polícia conseguiu aí ter o carro de volta e outros materiais que eles tinham roubado. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruno Fonseca. Trabalhou hoje, né, nego? Muito obrigada a você, Bruno Fonseca. Trouxe a ronda policial do programa da Comunidade Hoje, com muitas informações. Agora a gente vai para o nosso Agora Premiado. Hoje no nosso Agora Premiado a gente tem Reverso 92. A gente vai lá para o Grande Vitória. Não diga alô, diga Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Atenção. Alô! Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Ganhou! Quem está falando? Érica. Érica! Acredite, é verdade. Vem amanhã com a família toda buscar o teu reverso, tá bom? Tá bom, eu não acredito. Ô, não chora, Mora, pelo amor de Deus, não chora não. Vem amanhã aqui, me dá um beijo, um abraço bem forte, tá bom, Érica? Tá bom. Fala com a produção. A gente vai encerrar o nosso programa da Comunidade com as fotos do nosso WhatsApp. Muito obrigada pela audiência, você que acompanhou o programa durante toda essa quase duas horas aqui de muita informação e muita notícia. Amanhã tem mais. A gente se vê amanhã. Tchau! 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 Obrigado.